O personagem Naruto é um dos mais famosos do mundo, até porque ele é o protagonista de um dos maiores animes de todos os tempos. Então eu tive uma ideia, na real um desafio. A cada vitória que eu conseguir na ranqueada online do Naruto Storm Connections, o Naruto vai evoluir. Saindo da saga clássica até chegando na fase atual de Boruto. Vambora rapaziada, já estou aqui com o Narutinho, o Naruto clássico. Eu vou jogar contra o Yonin, que tá com o time até que apelão e eu acho que ele vai ficar spamando, galera. Eu tenho quase certeza que ele vai ficar spamando. Já vou tentar pegar ele. Opa! Que isso, parceiro? Beleza. Ai! Olha, ele é bem spammerzinho de ninjutsu, tá, galera? Foi o que eu falei. Bem spammerzinho de ninjutsu. Beleza. Ai, olha que mandrake, véi. Não, galera, ele joga bem, mano. Opa! Tá, vai tomar pro Sasuke. Vamos! Vai tomar o Rasengan. Ai, quase acertei o Rasengan. Ele tá com uma troca só, galera, só que eu tô sem nada, né? Tá, minha troca voltou. Vamos. Beleza. Vamos. Estamos conseguindo bater até que legal. Ai, eu que tomei isso, hein, galera. Não poderia ter tomado, hein. Vai, vira o Sasuke, vira o Sasuke. Ai, galera, eu queria ter virado o Sasuke, mano. Vamos. Vai que ele tá sem troca, galera. Vamos. Tá, agora... Agora que ele tá sem troca é hora. Beleza, vamos, Sasuke. Ai, Laganão. Acerta a carinha aí, Sasuke. Isso! Ai, eu não queria fazer o completo, galera. Mas beleza, vai. Vamos. Beleza, já pega aqui pro Naruto. Vamos. Tá achando que vai spamar essa bosta aí em mim, parceiro? Ih, ganhei o primeiro round! Que virada, galera! Nossa, eu comecei meio confuso gravando meio tarde, galera. Era porque eu tava com o controle desligado e era logo contra um Jonin. Eu já fiquei mais ligeiro, né? Beleza. Ah, esse cara vai ficar spamando isso, né, galera? Ele vai, né? É, pra que... Pra que lutar, né? Vamos. Beleza, galera. Tá, ele... Queria que queria fazer isso, cara. Tá. Vamos. Tá, beleza. Soltei ali a Sakura, carrego. Tá, eu vou tentar, galera. Tá, achou que eu ia cair nisso, né? Ele tá... Ele tenta, né, galera? Ele tenta soltar os Injutsu dele, né, galera? Opa, beleza. Caí. Então, até que tamo legal no round. Ai. Isso que não pode acontecer. Vamos. Vai. Beleza. Ele vai ter que gastar outra troca. Ai, Sakura. Você não pode cair nisso. Vai, vira o Sasuke. Beleza. Ah, mentira que eu caí nisso, galera. Eu tava segurando de defesa, mano. Mano, ele não deu um soco, galera. Ele não deu um soco, rapaziada. Beleza. Vamos. Vai. Tá, beleza. Jogando contra o cara que não dá um soco. Tá, tive que gastar uma troca e acertei na minha bola de fogo. Vamos lá, Naruto. Beleza. Tá, galera. Aqui eu perdi o round, mano. Tá, eu tenho que ficar ligeiro, porque esse cara, mano, ele não vem pra porrada. É só ninjutsu atrás de ninjutsu, mano. Vamos virar aqui o Naruto, né, porque o vídeo é do Naruto. Opa. Ah, mano. Olha isso, galera. Vai falar que não é podre jogar desse jeito. Olha o que esse cara tá jogando. Ah, que ele foi malandro, galera. Beleza. Ai, beleza. Tá, ele é malandro, galera. Não pode esquecer que ele é malandro. Beleza. Vamos. Boa. Fiz ele gastar uma troca, galera. Vamos. Ai. Sorte que ele pegou ali a kunai dele. Tá, eu não vou cair nisso, né, mano? Beleza. Ai, gastou todas as minhas trocas essa carinha, velho. Vamos, Sasuke. Salva nós. Isso. Tá, galera. Se minha troca não voltar aqui, eu vou apanhar muito, viu? Tem que voltar a minha troca. Esse cara, ele só vai atacar enquanto ele ficar sem defesa, né, galera? Não, enquanto eu fico sem troca, né? Vamos, Sakura. Beleza. Entrei. Vambora. Awake me. Vamos que eu tô no Awake me, galera. Vamos. Vamos. Peguei. Perfeito. Vambora. Tá, dá pra dar ele. Dá pra dar ele. Vamos. Beleza. Beleza. Vamos que eu tenho que gastar as trocadilhas, galera. Vamos, vamos, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Ganhamos a primeira, galera. Ganhamos do Jonin, mano. Até peço desculpa se eu não narrei certo essa batalha. Foi porque literalmente começou do nada, eu nem tinha configurado o meu gravador. Começou contra um Jonin. Virei aqui a uma cauda da Kurama e consegui vencer um Jonin, cara. Que isso? Pra vocês verem quão absurdo vai ser esse vídeo, cara. Já começamos perfeito. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu gostei. Clica aí no botão do like. Vamos hypear esse vídeo aí pra ajudar o engajamento do canal. Se não for inscrito, inscreve-se, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias, assim você não perde nenhum. E lembrando que esse vídeo foi uma ideia de vocês, galera. Sim, vocês deram essa ideia pra mim no meu Instagram. Então segue no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela. Porque a sua ideia pode se tornar um vídeo. Mas vamos evoluir o Naruto, né? Bora pra cima, rapaziada. Porque o nosso Narutinho evoluiu. Estamos com o Naruto do começo do Shippuden. Cara, naquela outra partida foi uma loucura. Não consegui nem respirar. E agora a gente já começou aqui bem, né? Vambora que o meu time é o Kakashi e a Sakura. E eu tenho certeza que esse cara é Smurf, galera. Ele joga... Eu tenho quase certeza... Mano, ele é Smurf, galera. Ele não é do rank que ele colocou C. Beleza. Vambora. Busca lá em cima essa Sakura. Isso. Vamos que vai trocar. Beleza, Kakashi. Ai, eu vou tomar esse Shidori. Ou não. Toma. Beleza, busca aqui embaixo. Ai. Tá, galera. Joga esse da bomba. Mano, é verdade. Eu tenho o Naruto, né? Opa. O que eu vou fazer? Aê. Quase acertei o Rasengan. Ai, eu queria virar o Naruto, mano. Ele vai ficar spamando isso? Ah, galera. Eu queria virar o Naruto, mano. Vamos. Tá. Beleza. Vamos. Tá, a vida tá bem de igual pra igual, galera. Foi porque eu tomei muito ninjutsu, mano. Vamos, Sakura. Beleza. Vai, ele vai ter que gastar essa troca, galera. Vamos. Nossa, e ele soltou um ninjutsu por cima ainda, galera. Ô, esse carinha aqui gosta do ninjutsu, hein? Vai, vamos buscar ali embaixo. Ai. Beleza. Beleza. Vamos, Sakura. Eu tô sem troca. Vamos. Ai, galera. Eu tô sem troca. Nossa. Vamos. Caramba. Eu até fiquei quieto. O Kakashi salvou a pele do Naruto, velho. Até peço desculpa. Fiquei quieto. Que absurdo foi essa luta, mano. Beleza. Esse cara usa o ninjutsu muito bem, velho. Vamos. Tá, Sasuke. Sem pegar, né, Sasuke? Opa. Quase caindo do Naruto, né, galera? Gastei uma troca e não saí. Beleza. Vamos lá. Ih, Ruxa. Vamos. Tá, ele tá bem recuado. O Naruto pegou. Tá, galera. Agora é a hora, né? Vamos que agora é a hora, né, galera? Agora é a hora, né, galera? Agora é a hora de mostrar o ultimate do Naruto, né? Quando eu falei que agora era a hora, era pra isso, mano. Conseguimos arrancar bastante vida. Vou tentar soltar o Kakashi lá. Vamos lá, Sakura. Ih, pra cima. Pra cima que eu tô com o item de força. Vamos. Nossa, tomou o Rasengan lindo. Beleza. Olha isso. O Kakashi defende e a Sakura joga aqui. Que equipe em sincronia, rapaziada? É o time 7 em ação, maluco. Vamos, Sakura. Isso fez ele gastar uma troca. Ele rushou meio errado. Ai, eu só não posso ficar tomando esse daí, galera, que eu tomei agora. Vamos. Ai. Ai. Tá, vai ser agora. Que isso, Sakura? Que isso, Sakura? Que isso? Não acaba esse Aoi Kimi, não? E nem o Ki acaba. Ela fica regenerando o Ki, galera. Nossa, ela fica regenerando o Ki, mano. Que absurdo, velho. Tá, vamos. Vamos. Beleza. Tá, eu não posso perder esse round. Ai, quase, hein, galera. Mano, é detalhe agora que vai decidir essa luta. Ai. Vamos, que é detalhe que vai decidir. Ele tá sem troca. Isso, isso, isso. Nossa, rapaziada. Que batalha insana, moleque. Meu Deus, esse cara joga muito bem. Tive que ralar o coco pra ganhar, hein? Até caiu meu fone, cara. De tão insano que foi. Mas demorou que o nosso Narutinho vai evoluir, né, galera? Ele precisa evoluir. O Narutinho tem que crescer. Nosso Naruto evoluiu e agora o time é Sakura e Sai. E eu vou jogar contra o mesmo cara, mano. Então vai ser outra batalha insana. E agora eu não tenho o Kakashi, né? Eu tenho o Sai aqui comigo. Tá, ele já soltou ali o suporte dele. Ai, eu sempre caio nisso, né, galera? Ele adora soltar esse, né? Beleza. Ai. Vamos lá, Sai. Salva nós aí, Sai. Isso, ele gastou? Troca nisso? Que isso, galera? Ele tá ligeiro agora, hein? Será que ele pegou meu estilo de jogo? Vamos. Vamos. Tentando acertar lá. Defendendo aqui. Beleza. Vamos. Tá, Sai. Isso. Mano, o Sai como suporte é muito bom, galera. Ai, eu só não poderia ter caído nisso, né, galera? Beleza. Ele tava batendo na minha Sakura, né? Vamos. Ih. Beleza. Peguei no Rasengan porque o Sasuke ia salvar. Ia salvar a Sakura. Pá. Ih. Beleza. Quebrou. Vamos. Que quebrou a defesa. Vamos. Vai. Ai. Voltou a troca, galera. Beleza. Tô batendo, hein? Ai, tô amando o Sasuke ainda, galera. Eu achei que tinha sido do Sasuke. Vamos. Vai. Tá, galera. Vamos jogar essa bomba. Ele escapou da bomba, mano. Tá, eu tô com menos vida, galera. Tem que ficar ligeiro. Vamos. Salva nós aí, Safra. Tá. Galera. Os dois sem troca. Ai. Deu ruim, galera. Eu entreguei o round. Ih. Vamos. Tá. Tem que tomar cuidado. Tá. Voltou a minha troca. Mano, olha a minha vida, galera. Vamos. Sai. Tá. Virei. Virei. Vamos. Que isso? Galera, apertei pra substituir porque eu sabia que o Sasuke tava vindo e não substituiu. Nossa. Eu perdi o primeiro round de Maduro, tá? Isso não pode acontecer. Eu fiquei tom... Nossa. É isso que não pode acontecer. Ficar tomando esses ninjutos, galera. Vamos. Tá. O que eu fiz ele de gastar de troca, mano, aqui... Tá. Ele desenrolou, galera. Tomou o Rasenga. Boa. Vamos pra cima. Ai. Consegui escapar. Vamos. Ih. Vamos. Tá, galera. Segura esse Sasuke. Ih. Beleza, mano. Tá. Ele gastou uma troca aqui à toa. Vamos. Ai. Nossa. Consegui escapar virando a Safra, hein, galera? Eu escapei virando a Safra, hein? Vamos. Vai, galera. Que quando eu derrubar vai ser a hora. Tá. Beleza. Ai. Não tem como. Tá. Eu vou tentar garantir esse round aqui, então, véi. Beleza. Vamos carregar. Boa. Ah. Vai entrar no Awake, men. Tá. Esse round eu fui bem, rapaziada. Tá. Vamos. Isso. O que é isso? Eu tô sem troca? Ah, galera. Aqui eu tô sem troca. Beleza. Peguei. Salva nós aí, Safra. Oh. Boa, Safra. Salvou nós. Cara, esse cara joga muito bem, rapaziada. Eu tenho que ficar muito concentrado pra ganhar, véi. Não é... Não é fácil. Beleza. Vamos. Vai. Vamos. Vamos, sai. Isso, sai. Isso, sai. Nossa. Achei que ia continuar batendo. Tá. Vamos. Ai, galera. Isso daí que não pode, hein. Beleza. Vamos, sai. Sou. Sai. Vai pegar. Vamos. Minhas trocas voltou. Cara, a Sakura tá salvando aqui o meu time, mano. Mas esse cara joga de Sakura muito bem, véi. Vamos. Beleza, Narutinho. Tira... Isso, Narutinho. Era isso que eu queria que você fizesse. Ih. Sou. Vamos. Tá. Galera. Creio que eu tô batendo. Vamos. Creio que eu tô batendo, galera. Vamos. Nossa. Que batalha épica, véi. Tá. Agora é só trocar. Vamos. Ih. Naruto. Tomou. Finalizamos com o Rasengan. Não consegui usar o Ultimate dessa vez. Mas finalizamos com o Rasengan. Uma batalha bem equilibrada, mano. Esse cara joga muito bem, galera. Que isso, mano. Foi duas lutas com ele. E duas lutas muito insana. Vou mandar palminha, cara. Ele merece. Palmas e palmas. E, rapaziada, chegamos agora com o Naruto Motosanin. O meu time é o Jiraiya. Até porque é o time padrão dele. E eu coloquei a Hinata. Até porque a Hinata ajudou o Naruto na luta contra o Pain. Então eu achei bem justo colocar esse time. Isso, Hinata. Já faz esse cara gastar uma troca. Ele gastou duas? Ai. Aqui eu não poderia ter tomado esse Ninjutsu, hein, galera. Um Ninjutsu já é igual a vida, mano. Ainda mais se eu tomar dois agora. É. Eu não tomei dois, não. Vambora. Beleza. Mano, se ele não substituir, galera. Se ele não substituir, eu vou ficar fazendo como infinito, mano. Ah, ele substituiu. Beleza. Vamos. Ai. Vamos lá, Jiraiya. Ah, é sério isso que eu tomei esse Ninjutsu? É sério que eu tomei esse Ninjutsu? Vamos. Beleza. Eu vou tentar fazer ele gastar todas as trocas, galera. Pra usar o Ultimate. Que nem agora ele gastou. E... Vamos. Vou pegar. Peguei no triplo. Peguei no triplo. Toma. Ó, e o Naruto preparando o Hazen Shuriken. Puto um. Hazen Shuriken. Vai tomar, hein. Tomou. Beleza. Primeiro round. Conseguimos. O cara jogou bem. Mas jogamos certinho também, né, galera? Não vamos reclamar que o nosso time tá muito bom. Vamos lá, então. Já vou começar soltando a Rinato, né? Porque a Rinato solta os... Ai. Dessa lagadinha me quebrou total, hein, galera? Ah, essa lagadinha me quebrou total duas vezes, mano. Eu tomei um Ultimate de bobo. Essa lagadinha me quebrou total duas vezes. Porque primeiro eu tomei um amateraço. E agora eu tô tomando o Ultimate do Sasuke, cara. Pra eu conseguir ganhar agora, eu vou ter que combar bem, mano. Esse round aqui. Mas dá pra recuperar. Não tá perdido o round, não, galera. Ó, ele viu que encaixou uma vez. Ele vai ficar tentando agora? Beleza. Já substituiu de novo. Vai substituir agora? Você não vai substituir? Vamos. Você não vai substituir? Beleza. Ele substituiu. Vamos, galera. Tá. Aqui eu já recuperei o round, mano. Vamos. Vou fazer o infinito do... Ai. Galera, eu queria fazer o infinito do Jiraya, mano. Beleza, Jiraya. Mano, fiz a troca perfeita, galera. Vamos. Opa. Isso é o Hinata. Hinata foi bem demais, galera. Vamos. Ai. Nossa, quase caí, hein, galera. Ele vai cair, ele vai cair. Caiu no Rasenga duplo, galera. Boa. Ih, vamos. Ih, tomou. Tomou, galera. Nossa senhora. Finalizei ele. Eu queria finalizar com o time 8, mas não deu. Ele tava vindo muito rápido. Consegui finalizar com o Ninjutsu 2 do Naruto. E vencemos. Numa batalha até que tranquila, porque meu time é muito bom, cara. E eu joguei certinho com esse time. Vambora pra cima. Que o Naruto vai evoluir. Vambora, rapaziada. Que o meu Naruto evoluiu. É o Naruto depois de derrotar o Pain. E depois que vai enfrentar a Raposa. O meu time é Sakura e Kaká de time padrão. Vou jogar contra um Jonin. Que tá com o Sasuke. Quem mais? Meu Deus do céu. Que time é esse? Meu cidadão. Você ligou o Morapelão? Foi isso que você quis fazer? Ele ligou o Morapelão, galera. E é um Jonin ainda, mano. Beleza. Tá. Começamos na vantagem aqui da luta, né, galera? Beleza. Tá. Vambora, galera. Beleza. Vamos, Kakashi. Isso, Kakashi. Busca ele, Kakashi. Vamos. Opa. Ai. Cadê minha troca? Beleza. Tá. Usei aqui o completo pra carregar. Agora vamos, Sakura. Vamos, Kakashi. Beleza. Vamos. Troquei certinho, galera. Ai. Esse Boruto aqui, mano. Ele é muito embaçado, velho. Tá. Vamos, Naruto. Ah, Naruto. Você errar um Rasenga desse, mano. É brincadeira com a minha cara, né? Conseguimos vencer aqui o primeiro round. Joguei muito bem. Tô impressionado. De verdade. Ih, ele virou o Barion. Vamos, Sakura. Tá. Ai. Mano, olha esse Naruto Barion, galera. Mano, olha esse Naruto Barion, galera. Vamos. Escapei um pouco. Que isso? Não tem como eu sair do Barion. Que isso, galera. Olha o Naruto Barion, mano. Que absurdo é esse que eu tô vendo, galera. Vamos, Kakashi. Beleza. Ai, galera. Achei que ia dar pra dar, hein, mano. Ah, eu não tô... Nossa, depois que ele virou o Naruto, eu tô apanhando muito, galera. Que coisa é essa que tá acontecendo, mano? Ai, eu confundi o botão do Dragon Ball Spark. Ai, eu apertei o botão de TP, velho. Já defende. Vamos. Tá, Sakura. Beleza. Beleza. Ah, Kakashi. Chegava nessa, né, Kakashi? Vamos. Vamos. Ai. Que isso, velho? Boa. Tá, galera. Com o Naruto, ele joga muito certo, mano. Beleza, Kakashi. Ah, Kakashi. Ah, galera. O Naruto Barion é muito absurdo, mano. Eu vou ter que jogar muito certo pra ganhar essa, velho. Mas, tipo, eu vou ter que jogar muito certo mesmo, velho. Beleza. Sou. O Naruto fez ele trocar... Que isso, velho? Vamos. Opa. Quase caí nessa... Ah, é sério que eu rushei assim, galera? Beleza. Vamos. Vambora. Beleza. Vamos. Isso. Ai. Vamos. Tá, galera. Beleza. Nossa, tô bem, galera. Tô bem no round. Vamos. Ai. Eu não queria virar Sakura de novo. Nossa, tô sem troca, galera. Agora que complicou. Nossa, agora que complicou, galera. Vamos, Naruto. Salva nós, Naruto. Que isso, Naruto? Onde você tá, meu filho? Vamos. Para, fi. Nossa, tô só com uma troca, galera. Eu tô só com uma troca, rapaziada. Ai, o Kakashi errou o golpe. Ai. O Kakashi errou o golpe, galera. Toma. Beleza. Beleza. Vamos. Ganhei. Eu ganhei. O Kakashi acertou ele. Nossa, eu jurava que eu ia perder. Que trabalho em equipe do time 7, mano. Meu Deus do céu. Que batalha maluca, cara. Ganho de um Jonin da forma mais dramática possível, mano. Você é louco. O Crazy é o time da virada, mano. O Crazy é o time do povo e do amor, cara. Galera, agora complicou. Estamos com o Naruto do começo da Guerra Ninja. O time é só eu e o Killer Bee. Eu vou jogar contra o mesmo cara, mano. Só que eu não sei jogar com um suporte, rapaziada. Porque um suporte você tem que segurar, mano. Você não pode ficar soltando... Ah, esse quebra a defesa, né, galera? Você não pode ficar soltando o seu suporte toda hora. Que nem se você tem dois, né, galera? Que nem aqui, ó. O cara soltou... Meu Deus. Já começou insano, galera. Vamos. Beleza. Vamos, Killer Bee. Isso. 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 O ultimate do Naruto. Até fiquei quieto. Vambora pra cima. Tomou. Nossa, olha. Quanto tempo eu não vejo esse ultimate, galera. Esse daí é do Naruto Storm 3, mano. Esse daqui é bom demais, velho. Vai. Beleza. Você achou mesmo que eu não iria ver isso? Mas o Killer Bee vai me salvar, malandro. E ele tá sem troca ainda. Beleza. Tá, galera. Aqui eu tomei. Vamos. Naruto. Beleza. Ele gastou duas trocas ali no Naruto, galera. Boa. Ih. Ganhei. Ganhei. Ufa, que round. Joguei bem. O problema é quando ele vira o Naruto Barion, né? Eu esqueci disso. Ele começa com o Sasuke. E depois vira o Naruto Barion, galera. Ai. Vamos. Ah, Killer Bee. Beleza. Boa. Ele virou o Naruto Barion, galera. Ai, galera. Vamos. Isso. Tá. Tem que tomar cuidado com esse Naruto Barion, galera. Tá. Ai. Isso que não pode, galera. Isso que não pode, galera. Vamos. Beleza. Isso. Nossa, esse ninjutsu, galera. Esse ninjutsu é bom demais, mano. Vamos. Vamos, Killer Bee. Isso. Cara, eu tô jogando bem com esse time, velho. Isso. Ai, eu achei que eu tinha cancelado o combo, galera. Vamos, Killer Bee. Ai, ele pegou eu aqui ainda, galera. Vamos. Vai ter que trocar. Vamos. Vai tomar. Nossa, eu vou finalizar o Jonin. No triplo. Com o poder. Ultimate. Maravilhoso. Nossa Senhora. Agora é o completo. Mano, é muito mais lindo o Ultimate completo, que é quando você pega o triplo, do que o Ultimate normal, mano. Que isso, moleque. Que time apeludo, mano. Eu achei que não seria tão roubado assim esse time. E eu tava em choque, porque eu joguei com um suporte. Mas eu soube jogar muito bem com apenas um suporte, cara. Absurdo, absurdo, absurdo. E é por esse motivo que o nosso Narutinho vai evoluir. O nosso Naruto evoluiu e estamos com o Naruto MK2. O problema é que eu vou jogar contra um cara que joga de boneco. Normalmente, quem joga de boneco é muito viciado, cara. Vamos lá. E é difícil jogar contra boneco, né, mano? Ainda mais se o cara sabe jogar de boneco, né? Beleza. Já vou dar uma boa, que eu não gastei substituição. E já acertei um Ninjutsu, galera. Então isso aqui é muito bom, cara. Vamos lá. Vai. Ai. O suporte dele é muito embaçado, galera. Não, eu não queria fazer isso. Tá, vamos tentar derrubar esse boneco, galera. Beleza. Agora ele tá sem defesa. Porque é aquela do boneco, né? Derrubou, fica sem... Fica sem defesa, galera. Opa. Ai, esse é uma terraça aqui que me lascou, hein, galera. Vamos. Ai. Quero ver... Mano, escapar de boneco é muito chato, galera. Opa. Beleza. Peguei ele nas costas, hein. Tomou. Cara, eu acho que como o cara joga de boneco, galera, eu vou ficar com o item de força aqui, mano. Tá ligado? Solta aqui a Sakura. E... Vamos. Tentar ruxar. Vamos. Calma. Vai, Sasuke. Isso, Sasuke. Ai. Só que o Sasuke dele também salvou ele. Vamos. Ele tá sem troca. Tomou meu ninjutsu. Tem alguém entrando no meu quarto aqui, mano. Que absurdo, galera. Tá, vambora. Vambora pra cima que ele tá sem troca. Isso. Mano, esse negócio da temar e segue, né, galera. Isso que é o maior problema. Mano, e é muito chato jogar contra quem joga de boneco, galera. Porque o boneco começou a bater... Ó a baderna que vira, velho. Beleza. Vamos. Beleza. Creio que eu tô batendo, hein, galera. Vamos. Mano, olha isso. É muito chato jogar contra quem joga de boneco, galera. Beleza. Pegou. Vamos. Pegou também. Outro ninjutsu. Cara, desculpa, mas pra jogar contra boneco, mano... Tem que usar muito ninjutsu, rapaziada. Porque é quase impossível chegar perto, mano. Beleza. Derrubeu o boneco. Vamos. Beleza. Tomou. Já era. Primeiro round é nosso, mas olha a minha vida, cara. Não, jogar contra boneco é absurdo, rapaziada. Desculpa, mano. Até pra entrar no away que me é ruim, mano. Porque aí eu não chego perto mesmo. Vamos. Beleza. Acerta lá, Sakura. Isso, Sakura. Beleza. Vamos. Ah, não era pra cair, hein. Beleza. Ah, olha esse agarrão, mano. É verdade, mano. Boneco, se tá perto, pega agarrão, galera. Opa. Vamos. Vamos. Vai. Ô, é muito chato jogar contra boneco, galera. Beleza. Ai, olha isso. Ih, caiu a partida. Caiu a partida. Triste. E o nosso Naruto evoluiu e agora estamos com o Naruto com o modo ricodô. Eu vou jogar contra um barinhon. O cara é o mesmo nível que o meu. Só que o meu time é muito forte. Tem o Naruto, tem o Sasuke, a Sakura é um ótimo suporte. Então dá pra jogar, né. O time dele tá mais apelão, mas tá de boa, galera. Tá tranquilo. Eu quero ver o que ele vai fazer. Ah, ele vai ficar só se defendendo? Pô, se ele vai ficar só se defendendo, eu vou atacar, galera. Tá. Beleza. Já tenta derrubar. Pega. Vamos virar a Sakura. Ih, ele trocou certo, hein, galera. Trocou certinho. Ai. Kawaki salvou ele, hein. Ai, galera. No chão, cara. Eu achei que não ia pegar. Eu fiquei apertando o botão de substituição, mas não substituiu. Eu acho que é porque eu tava no chão, cara. Não pode vacilar, galera. O Naruto Barinhon, mano, vacilou. É vapo. Ele é muito apelão, cara. O Kawaki salvou ele. Beleza. Tá. Vamos, Sasuke. Ai. Ele é muito rápido, galera. Chega a ser difícil de reagir. Vamos. Beleza. Peguei num counter. Ah, mano. Nem trocando deu tempo, velho. O Naruto Barinhon é muito rápido. Vamos. Tá, beleza. Ah, de novo. A substituição não pega, galera. O cara vai ficar spamando isso. Olha lá. Beleza. Agora ele errou. Vamos. Se deixasse, ele ia ficar só fazendo isso, galera. Mano, ele trocou muito certo. Beleza. Consegui escapar. Vamos. Beleza. Ih. Ai. Ele pensou quase a mesma coisa que eu, galera. Mas esse Kawaki aqui é muito cruel dele. Vamos. Beleza. Sakura me salvou. Vamos, Naruto. Tá, galera. O round dá pra dar ali, mano. É só a gente não errar. Dá pra dar ali. Tá. Ele soltou dele. Vamos pegar. Ah. Que isso. Que isso, galera. Não pegou nem o Shidori, nem minha substituição, mano. O Naruto Barinhon é muito apelão, velho. Vamos. Beleza. Eu dei o item de força. Ele vai ficar parado aí. Mano, ele tá debochando, galera. Beleza. Ah, mano. Agarrão. Tá. Eu vou ter que me movimentar muito pra ganhar desse cara, mano. Já entendi isso, galera. Me movimentar bastante. Vamos. E ele troca no momento certo. Beleza. Tá. Esperei o Kawaki dele. Vamos, Naruto. Salva nós. Isso. Perfeito, Naruto. Vamos. Vamos. Vai ter que trocar agora. Se não trocar, vai tomar Shidori. Tá, ele não quer trocar. Ele vai ficar apanhando, galera. Ele trocou certinho, mano. Beleza. Vamos, Naruto. Ah, não deu tempo do Naruto soltar. Tá, o round. Tamo bem no round, mano. Tamo bem no round. Ah, ele vai virar o Barion, galera. Vamos, Sasuke. Pega. Vamos. Ah, ele vai ficar spamando esse Rasenga, galera. Certeza que ele vai ficar spamando esse Rasenga. Tá. Vamos ver o que ele vai tentar fazer. Tá, não pegou. Consegui escapar desse Rasenga dele. Ai. Beleza. Vamos. Vamos, galera. Ah, ele já trocou rápido demais, mano. Ele foi malandro nessa. Peguei no Shidori. Perfeito. Uuuh. Consegui levar o round. Cara, tenebroso demais jogar contra o Naruto Barion, galera. Mano, o Naruto Barion é o terror desse jogo aqui, velho. Beleza. Boa. Ah, era pra pegar a volta, hein, mano. Vamos. Beleza. Substituiu. Tá. Ai. Pegou no agarrão. E os personagens deles são todos bons de agarrão, né, galera? Tem essa... Tem... Ah, olha lá. É muito rápido os agarrão deles. Não dá tempo nem de fazer nada. E aí ele vem aqui em caixa e fica soltando. Beleza. Beleza, meu Naruto. Salvou. Já vamos tentar jogar isso aqui nele. Ih. Pega. Mano, tamo bem, galera. Ih. Isso, Sakura. Vou usar o completo. Beleza. Tamo bem no round, galera. Tamo bem no round. Opa. Tamo bem. Beleza. Tá. Vamos lá. Substituição. Eu vou ficar com uma a mais. Vamos. Vou ficar sempre com uma a mais. É a minha ideia. Vamos. Beleza. Ganhei. Nossa, ganhei, galera. Eu nem reparei na vida dele, mano. Caraca, que batalha tensa, velho. Esse cara joga demais, mano. A sorte é que eu joguei muito certo e nem consegui narrar direito porque eu prestei muita atenção, cara. Eu não queria perder pra esse cara, mano. Esse cara joga demais. Tá maluco. Rapaziada, chegamos na fase Teleste. Tanto que o meu time é inteiro do Teleste. Naruto, Hinata e Sakura. Não tem o Sasuke porque o Sasuke não lutou ao lado do Naruto. Ele tava muito longe. O Naruto tava na lua. Então eu coloquei os dois que participou. Eu tô jogando contra um time de Ryuga. Meu Deus, mano. O cara é da América e tá lagando, velho. Tô com medo. Mas o cara tá com um time de Ryuga e ele é Jonin. O rank dele é acima do meu. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Rapaziada, agora eu vou jogar contra um cara que tá de Minato, Hashirama e Kakashi. Um time bem upado, um time bem forte e ele é do mesmo rank que o meu. Então isso quer dizer que eu tenho que tomar cuidado, né? Tipo, soltar... Ah, isso não pode acontecer, né, galera? Beleza, mas já comecei até que bem aqui. Beleza, o Hashirama... Ah, o Hashirama ainda acertou, mano. Opa! Ah, velho, esse Kamui me pegou duas vezes, galera. É, tem que tomar cuidado com o time dele, mano. O time dele é embaçadíssimo, galera. Opa! Vamos! Eu tô indo muito com sede ao pódio por conta dessas lagadas, galera. Não pode acontecer isso, não. Beleza, carrega. Vamos! Beleza! Achei que o poder da Sakura ia pegar, galera. Ah! Beleza, consegui derrubar. Vai, Naruto Ruxa! Beleza! Caiu no da Rinata ainda, galera. Kakashi salvou ele. Beleza, a Sakura... Ah, a Sakura não me salvou, galera. Beleza, a Rinata salvou. Gastei uma troca à toa, mas ele também tá sem troca, hein? Ih, ele tá sem troca! Ganhei um round! Nossa, que batalha! Mano, essa batalha foi tão insana, galera. Até peço desculpa aqui, que eu nem consegui focar direito, mano. Foi muito rápido. Jogar contra o Minato é sempre muito rápido, velho. Ai! Porque olha o que pode acontecer jogando contra o Minatinho, galera. E ainda mais Minatinho, Hashirama com aquele poderzinho dele embaçadíssimo. E agora, esse Minato aqui, sem troca, né, galera? Vamos usar o combo completo. Já usa aqui meu item de força. Regenera. Ih, opa! Vamos lá, Rinatinha. Beleza, a Rinata quebrou a defesa dele. Ai, galera! Nossa, boa! Tá, consegui aqui dar um combo. Vamos virar a Rinata. E... Vira o Naruto. Ai, não deu pra virar o Naruto. Mas... Baita combo, galera. Baita combo. A vida dele agora tá bem... Opa! A vida dele agora tá bem baixa, galera. Baita combo que eu dei, mano. Vamos lá, soltar a Rinatinha. Beleza, vamos fazer... Ele gastou a substituição? Beleza, ele gastou a substituição? Ah, sério, galera. Eu queria terminar com o Ultimate, mano. Ah, galera, eu queria terminar muito com o Ultimate, velho. Beleza. Opa! Calma. Ah, galera, eu vou tentar parar de... De terminar no Ultimate, né, mano? Isso é meio sacanagem com o cara. Eu tentei, 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 foquei pra terminar no Ultimate. Mas é sacanagem com o cara, mano. Mas conseguimos ganhar. E é isso, foi um primeiro round muito, mano. Pauleira, insano, muito rápido. Mas no segundo eu fui muito bem, cara. Muito bem. Vambora, rapaziada, que o nosso Naruto evoluiu. Estamos agora com o Naruto Hokage. Eu acho que eu vou jogar contra o mesmo cara, pra ser bem sincero. Só que ele mudou o time. Tobirama, Itachi e Hokili. Tá um time bem rápido. E eu tô com a família Uzumaki, né, galera? Naruto e Hokage aqui. Opa! Ah, galera. Será que ele vai ficar jogando desse jeito aqui, mano? Olha isso. Ele vai ficar só spamando o ninjutsu, velho. Vamos, Naruto. Opa. Ah, tomei agarrão, mano. Tá, ele tá só com uma troca, galera. Mas ele solta, vai ficar soltando um ninjutsu atrás do outro, né? É, ele vai ficar soltando um ninjutsu atrás do outro, galera. Dá soco pra quê? Mas beleza, já consegui pegar aqui com a Hinata. Vamos, sai fora. Naruto. Boruto. Vamos. Vai, Hinata. Isso. Naruto. E beleza, mano. Ai, galera. Eu achei que ia... Ah, malandro, hein. Ele foi malandro, tá, galera? Vamos lá. Derruba ele. Beleza. Vamos, Hinata. Beleza. Quebrou a defesa. Opa. Ai. O Amaterasu vai vir, será? Não veio o Amaterasu. Beleza. O Rock Lee não vai pegar. Vamos. Boruto. Nossa, que combo, rapaziada. Nossa, rapaziada. Que isso. Que round perfeito, cara. Vira o Narutinho, vai. Beleza. Virei o Narutinho. Vamos, Boruto. Aê. Ai, Boruto. Eu achei que você conseguia quebrar essa defesa aqui, hein, Boruto. Tá. O Lee é muito embaçado, né, galera? Pra PVP. Ih, ele tá sem troca. Eu não tinha visto isso. Eu também tô. Quase pegou o dele. E o meu Boruto lá pegou. Vamos. Solta o Rasenha. Ai, galera. Aí. Complicou eu um pouco, hein. Beleza. Ai, o Cauter não pega, mano, em agarrão, galera. Eu tinha esquecido disso. Mas beleza. Vamos. Tô batendo nele. Ai. Não sei se a Materaço vim, galera. Complicou, hein. Beleza. Nossa, ele tá sem troca, galera. Só que eu também tô. Vou ter que usar o completo. Ah, o Tobirama salvou ele, cara. Eu nem vi ele soltando esse Tobirama. Demorou. Um a um, galera. Sem vacilo. Beleza. Vamos. Beleza. Tá, galera. Vamos. Tá. Vamos. Tá. Eu tô com mais troca. Beleza, galera. Eu tô com uma troca a mais que ele, mano. Tá. Agora é a hora, galera. Deu dar o dano. Beleza. Vamos. Hinata. Carrega. Beleza. E pra cima. Vamos. Ai. Ah, ele pegou isso, hein. Tá. Ele soltou esse ninjutsu dele. Peguei no counter. Vamos. Sai desse katon. Vai, Hinata. Salva nós. Isso. Tá, galera. Ele tá sem troca. Vamos. Beleza. Não, Boruto. Bate no certo, Boruto. Por favor. Ai. Voltou a substituição dele, galera. Beleza. Vamos. Beleza. Peguei no counter. Tá, galera. Que batalha épica, mano. Beleza. Completo. Que batalha insana, cara. Se eu ficar quieto é porque tá muito difícil e eu não quero perder. Beleza. Tá, ele trocou no Boruto. Ah, esse li aqui no aéreo, galera. Tem que tomar muito cuidado com o li no aéreo, galera. Porque senão pode acontecer coisas que não pode. Beleza. Vamos. Vai, Boruto. Vamos, Boruto. Caramba, Boruto. Me salvou. Que batalha insana, cara. Fiquei até quieto. Que batalha insana. Boruto me salvou lindo, mano. Essa é a família Uzumaki. Essa é a sincronia da família Uzumaki, mano. Que isso, cara. Se não for na força, vai ser no amor. Vai ser com o coração, mano. Ganhamos. Vamos lá, rapaziada. Que agora eu vou jogar com o Naruto Barion. O meu time é Naruto, Boruto. E o Sasuke. Eu vou jogar contra esse cara que eu já joguei uma vez, galera. Opa. Tá. E eu tenho que tomar... É, eu tenho que tomar cuidado aqui. Ele joga de uma forma com o Tobirama bem de bundão, galera. Opa. Beleza, Sasuke. Vamos. Ai, pegou primeiro. Vamos. Ah, galera. Eu não posso ficar também gastando... Pega aí. Isso. Gastando substituição, né, galera? Sempre tem que ter uma substituição a mais. Ih. Opa. Vamos. Tá, galera. Vamos tentar aqui quebre a defesa. Vamos. Ih. Ah, que isso, Naruto. Ah, Naruto. Não pode. Ah, o Naruto errou o Ultimate, galera. De frente com ela, mano. Isso daí não acontece, cara. Beleza. Ai. Beleza. Estamos conseguindo bater. Vamos. Tá. Agora é hora de virar o Boruto. Isso. Vamos fazer o infinito do Boruto. Agora eu vou ter que fazer o completo, porque ele tem troca. Vamos. Vamos. Ai, galera. Aqui eu vacilei. Tá, ele vai gastar uma troca. Vamos. Beleza, galera. Ai. Ih. Agora pegou. Ah, eu peguei a Hinata. Ah, eu achei que ia pegar. Vambora, galera. Tá, agora é hora de finalizar esse cara, mano. Vamos. Boruto. Finaliza ele, Boruto. Ah, tá. Meu coração gelou, galera. Porque eu tentei duas vezes dar ultimate e não deu certo. O meu coração gelou. Eu não vou mentir. Vamos. Ah, ele já gastou duas trocas. Vai gastar a terceira. A toa. Já tá sem substituição, galera. Ah, aqui não tinha o que fazer, né. Aqui não tinha o que fazer, galera. Tá. Vamos. Beleza. Nossa, agora o dano aqui, galera. Ele vai tomar um dano absurdo, mano. Vamos. Beleza. Ai. Tá, voltou a troca dele. Eu tô sem chakra. Então vamos. Vamos tentar agora infinito, galera. Infinito do Boruto. Infinito do Boruto. Tá bom. Tá ótimo. Ih. Nossa, peguei dois injutos, galera. Quase peguei três injutos. E ainda tomei o da Hinata. Vamos. Tá, a vida tá bem de igual pra igual, galera. Eu vou tentar fazer ele gastar toda a substituição. Tá. Beleza. Tá. Minha meta é fazer ele gastar toda a substituição, galera. Ele gastou. Tá. Vamos. Tá. Vamos embora. Vai quebrar essa defesa. Ah, galera. Eu queria pegar ele no teammate, mano. Beleza. Tá. Vai ser impossível pegar no teammate, galera. Vai ser impossível. Se eu ficar aqui brincando, eu posso até perder a partida. Beleza. Boa. Ó, foi o que eu falei, galera. Se eu ficasse aí moscando, eu posso chegar a perder. Vamos. É difícil perder? É difícil, mas pode acontecer. Vamos. Tá, galera? Beleza. E vai. Derrotei ele. Eu sabia que ele ia fazer isso, galera. E eu derrotei ele porque o do Naruto é mais rápido. Boa. Naruto do Marion é muito apelão. Vocês não têm dúvida alguma disso, né? Mas, bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei, que ajuda muito o crescimento do canal. Aperta o botão do Hi para ajudar aquele engajamento. E segue no meu Instagram, porque a sua ideia pode se tornar um vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.